Bom, agora vamos falar sobre tecnologia. Um aplicativo está fazendo sucesso. Foi criado há pouco tempo e ajuda o consumidor a marcar consultas médicas e agendar exames. É bem mais fácil, rápido e o paciente já não precisa sofrer tanto fazendo ligações para os consultórios. Marcar exames diagnósticos dentro do prazo exigido pelos médicos é uma dificuldade na vida de vários pacientes. A falta de horários compatíveis entre a clínica e quem procura pelo atendimento acaba gerando transtornos e insatisfação. Com o telefone muitas vezes você não consegue falar a primeira vez, linhas ocupadas e tudo, então sempre tem um certo desgaste. Pensando nisso, o médico e empreendedor Arthur Rocha desenvolveu um aplicativo que permite a marcação de exames na palma da mão. É o MedJá, que visa otimizar a procura pelo atendimento. Pensamos então num aplicativo que pudesse agilizar essa marcação. Foi daí que surgiu a ideia do aplicativo MedJá, que foram mais ou menos oito meses de desenvolvimento e há mais ou menos um mês ele está no mercado. Para utilizar os serviços do aplicativo, basta fazer o download, realizar o cadastro e preencher as informações necessárias. Na mesma hora, as clínicas cadastradas enviam os horários disponíveis e o paciente confirma o exame. A clínica vai observar essa solicitação e enviar uma oferta para o paciente com o horário mais rápido que ela pode oferecer. O paciente confirma essa oferta e pronto, já está realizado o agendamento. E aí Obrigado.